A polícia militar e o SEAT foram à Avenida das Torres no Parque Hortência 2, em Maringá, por volta de meia-noite, para realizar o atendimento a uma pessoa ferida por faca. No local, Wagner Montes da Silva, com 30 anos, havia sido perfurado por três vezes nas costas e no braço pela sua esposa, com a faca de cozinha. O homem foi pré-atendido pelos socorristas e, na sequência, levado às pressas ao Hospital Universitário de Maringá. Relatos de testemunhas e a esposa que feriu o marido com faca, acusam Wagner de ter chegado alcoolizado em casa, ter arrombado a porta da residência e ter agredido sua esposa severamente, inclusive usando um pé de cabra. Tive que dar três facadas no ombro dele para ele largar do meu pescoço, que ele arrombou a porta, bêbado, tentou me matar, me agrediu com uma barra de ferro, arrombou a porta, quebrou a corrente, me pegou no sofá, tentou me enforcar, nós começamos a lutar, eu caí no chão, e a única coisa que eu consegui foi puxar a gaveta da pia, foi aí que eu puxei a faca e me mandei no ombro dele. Segundo a mulher que preferiu não ser identificada, era frequente apanhar do marido e que não suportava mais a vida que levava. Agora está a cargo da polícia desferir as penas cabíveis contra a mulher que tentou contra a vida do marido a princípio por defesa. Enquanto ao homem que está hospitalizado, a justiça aguardará a alta da vítima para tomar as providências cabíveis. A pessoa Amásia foi encaminhada à nona SDP e relatou o fato ao delegado de plantão que tomará todas as providências cabíveis.